Os céus, quando os céus por sobre a terra se elevam Tanto é grande o seu nome aos que o temem Quando dista o nascente do poente Tanto afasta para o longe nossos crimes O Senhor pôs o seu trono lá nos céus O seu trono lá nos céus Lá nos céus O Senhor pôs o seu trono lá nos céus O seu trono lá nos céus Lá nos céus O Senhor pôs o seu trono lá nos céus E abrange o mundo inteiro o seu reinado Bendicei ao Senhor Deus Seus anjos todos Valorosos que cumpris as suas ordens O Senhor pôs o seu trono lá nos céus O seu trono lá nos céus Lá nos céus O Senhor pôs o seu trono lá nos céus O seu trono lá nos céus Lá nos céus Aleluia 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 Cristo é meu rei Cristo é meu rei Cristo é meu rei Cristo é meu rei O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Jesus Manifestou-se aos seus discípulos E depois de comerem Perguntou a Simão Pedro Simão Filho de João Tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu Sim Senhor Tu sabes que eu te amo Jesus disse Simão Apacenta Os meus cordeiros E disse de novo a Pedro Simão Filho de João Tu me amas? Pedro disse Sim Senhor Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Pela terceira Pela terceira vez Perguntou a Pedro Simão Simão Filho de João Tu me amas? Pedro ficou triste Porque Jesus perguntou três vezes Se ele o amava Respondeu Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Em verdade Em verdade Te digo Quando eras jovem Tu te singias E ias para onde querias Quando fores velho Estenderás as mãos E outro te singirá E te levará para onde não queres ir Jesus disse isso Significando com que morte Pedro Iria glorificar a Deus E acrescentou Segue-me Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados irmãos O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Fortalece A vida de qualquer pessoa Que confia Que busca Que espere Que a cada dia Clama Por este dom precioso Que o próprio Senhor Quis enviar Sobre nós Sobre a sua igreja E foi justamente Esse Espírito Que manteve a igreja Mesmo passando Pelas dificuldades Da caminhada A permanecer de pé Sendo perseguida Sendo humilhada Mas de pé Vemos Na primeira leitura Um retrato Deste fato Paulo Perseguido Perseguido Preso Mas confiante No Senhor Não se desesperou Não perdeu A esperança Como muitas vezes Nós o fazemos Quando qualquer situação Até situações Pequenas Que chegam Na nossa vida E Nos debatemos Nós Penso Imagino Que Cada situação Que Encontramos De dificuldade Se assemelha A mesma Experiência De alguém Que é jogado Em alto mar E não sabe mergulhar Quanto mais A pessoa Se desespera Grita Se agita Se perturba Ou reclama Demais Vai Cada vez mais Se afogando Se afundando E se destruindo Mas quando Nós paramos Para Acreditar E nos dar conta Que essa força Do Espírito Santo Vem em nosso auxílio Vem auxílio Da nossa fraqueza E nós passamos A orar E aclamar Por ele Deus vai nos dando Sabedoria Serenidade Tranquilidade E a gente vai vencendo Tudo Tudo Hoje Também o Evangelho Vem nos trazer Um grande Ensinamento Primeiro começa afirmando Que os discípulos Estão Com o seu mestre Fazendo uma refeição E logo após que Se conclui A refeição Lembremos Só O que acontece Antes Não é? Estamos no Capítulo 21 O Evangelho De hoje Começa a ser narrado A partir do Versículo 15 Mas o que acontece Antes disso? Aquela pesca Milagrosa Pedro Havia decidido Ir pescar Sozinho Mas os discípulos Afirmam que vão com ele Também Isso mostra A unidade Que há Entre Os discípulos Com Aquele que foi chamado A liderar A comunidade A ser A cabeça Representar A cabeça Da comunidade Pedro O primeiro Papa Por isso Nós precisamos Amados irmãos Caminhar sempre Em unidade Quem está Unido a Pedro Está fazendo A vontade Do Senhor Está seguindo A ordem Do Senhor Que o escolheu Que o colocou A frente Da sua igreja Para manter E conservar A unidade E depois que Aqueles discípulos Serem surpreendidos Com aquele milagre Com aquela Quantidade Numerosa De peixes E depois De partilharem Aquele alimento Acontece Um diálogo Entre Jesus E Pedro E O que Chama Logo de início A atenção É A pergunta Que Jesus Faz Com essa Atitude Jesus Está ajudando Pedro A tomar Consciência Daquilo que Ele fala Naturalmente Se eu perguntasse Qualquer coisa A vocês Dona Alta A senhora Ama A sua Família Ela me dissesse Sim E eu perguntasse A senhora tem certeza Disso Dona Alta A senhora Ela tem certeza Do que está dizendo Se eu perguntasse Mais de uma vez Ela ia ficar Intrigada Comigo Por que o Freio Está me perguntando Isso? A mesma pergunta Mais de uma vez Não está acreditando Naquilo que eu digo Não confia Naquilo que eu estou dizendo É assim Que o discípulo Sente Será que o mestre Está duvidando de mim? Não acredita Olha o que Jesus ensina Para Pedro Primeiro A importância Do perdão Nós quando erramos Na vida Podemos Ter a oportunidade De Aproximar-se Do sacramento Da penitência E abrir A nossa vida Rasgar o nosso coração Diante de um sacerdote E contar Aquilo que de ruim aconteceu Ou a escolha errada Que foi tomada E ali diante Daquela apresentação Dos erros O sacerdote Da absolvição Passa a penitência Mas o indivíduo Que apresentou O penitente Pode acreditar Que aquele perdão Ainda não foi Concedido Isso acontece Principalmente Com pessoas que Tem dificuldade De perdoar Que vai se acostumando A não dar perdão A outras pessoas Quando é perseguido Quando sofre Qualquer injúria Tem a dificuldade De dar Perdão Muitos de nós Acreditamos Que o perdão Ela é uma Retribuição Ao merecimento Que aquela pessoa Tem Alguém errou Pisou na bola Comigo Mas não mostrou Nenhum arrependimento Então eu não posso Perdoá-la Eu não tenho a obrigação De perdoar O perdão não é isso Eu não perdoa Quem merece Eu perdoo Porque É bom Foi assim que Jesus ensinou A cada um de nós E o perdão Gera a vida Dentro de nós Nos dá a oportunidade De Alcançar A plena Felicidade E quando a pessoa Não perdoa Corre O outro risco Que é pior Ainda Esse é mais grave É a atitude De não conseguir Se perdoar E nós encontramos Muita gente Assim Gente que Não consegue Se perdoar E passa uma vida inteira Condenando-se Maltratando-se E vai levando-o Uma vida De inteira Infelicidade Vai adoecendo Vai tornando-o A vida daqueles Que estão por perto Empobrecida Triste Tensa Estressante Jesus Jesus Entendeu A este Que eu escolhi Para Estar A frente Da igreja Para Me representar Esse deve ser Um homem Tocado Pelo meu amor Deve ser Um homem Que Experimente A minha Misericórdia Eu preciso Curar O coração De Pedro E é isso que Jesus Faz Ao fazer essa Afirmação Você me ama Pedro Tu me amas Na verdade Ele não usa Nem essa Esse nome Pedro Olha que interessante Não sei se vocês Notaram Mas aqui São João Quer Ainda nos Ensinar Uma coisa Importante Jesus Ao perceber A fragilidade A fraqueza De Pedro Ele chama Esse Discípulo Ou esse Apóstolo Pelo Seu nome Antigo Para Indicar Aquilo que De ruim Que continua Atrapalhando A caminhada De Pedro Pedro Jogue Essa capa Frágil Fora Liberte-se Do homem Velho Simão O nome Velho Pedro Era chamado Assim Antes de Conhecer Jesus Você sabe Disso Depois do Encontro Pessoal Com Jesus Ele recebe Um nome Novo Uma vida Nova Simão Tu me amas Por três Vezes Nos faz Lembrar Aqueles Três Momentos Que Pedro Negou O Senhor Pedro Você é um Daqueles Que conhece Jesus Eu Nunca vi Na minha Vida O medo O medo De dar testemunho De Jesus E quantas Vezes Amados irmãos Nós somos omissos Somos medrosos Fazemos como Pedro Não damos testemunho Não damos testemunho Da verdade Não damos testemunho De Jesus Temos medo De manifestar Nossa fé Tem gente Até que tem medo De usar Símbolos religiosos E em determinados Ambientes Tá com a cruz Assim Sobre A veste Quando entra Em determinados lugares E aqui Eu não posso Manifestar Minha fé Esconde Tem medo De dar testemunho De Jesus Daquele que deu a vida Por cada um de nós Aquele que nos salvou Aquele que nos dá a graça Do perdão Que nesta Liturgia Eucarística O Deus Todo-Poderoso O Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Salvador Assim como tocou O coração De Pedro Para que ele Se abrisse Para a tua graça Possa também Continuar Atingindo as nossas vidas De modo que nós Tenhamos sempre A oportunidade De Adquirir o perdão Com o nosso esforço Com a nossa Vontade Com o nosso desejo De querer mudar E que nós nunca Nos esqueçamos Dessa grande Verdade Deus Sempre Sempre Vai esperar Que nós Abramos o nosso coração Por pior que sejam As nossas atitudes Mas esse perdão Amados irmãos Também nos coloca Numa Missão Missão Aqui já Sinalizada Na fala De Jesus De Jesus Quando Pedro Responde Sim Ao questionamento Afirmando Afirmando que ama O Senhor Jesus Faz Uma Afirmação Ou uma Ordem Ele usa o imperativo Pedro Apacenta As minhas ovelhas Cuide delas Mas para cuidar Mas para cuidar das ovelhas Nós precisamos em primeiro lugar Cuidar da nossa vida Cuidar do nosso coração Para depois Apacentar Aqueles que o Senhor Nos convidou Todos nós Na verdade Somos também pastores Nós que escutamos a palavra Temos a Obrigação Temos o dever E o compromisso De salvar E de levar a palavra Ou o ensinamento Aprendido Para quem ainda não escutou Nem sempre teremos a oportunidade De ensinar De modo Aperto e livre Porque alguns Que escutarem Os nossos ensinamentos Ou exortações Se fecharão Não vão aceitar Mas isso não deve ser Um impedimento Para filhos de Deus Que são Tocados E conduzidos Pelo Espírito Quanto maior for A dificuldade Na evangelização Na missão Que nós assumirmos Maior deve ser A nossa Confiança Na providência De Deus Eu aprendi Uma coisa Nesses anos De experiência De atividade missionária Quando Quando chega Qualquer dificuldade Quando chega Qualquer situação Difícil Eu Me preocupo Mas ao mesmo tempo Tenho certeza De uma coisa Quanto maior For a dificuldade Maior será A bênção E a vitória Que o Senhor Irá realizar Se eu permanecer Firme E esperando Nele Que você também Assuma Esta atitude Não se angustie Não se decepcione Não alimente Falsas esperanças Não alimente Ideias erradas Que você não irá conseguir Que não vai vencer Que aquela situação Vai contar a vitória Clame por ele E espere por ele E a vitória chegará Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Minha vida tem sentido Cada vez Cada vez Que venho aqui E te faço Meu pedido E não me esquecer De te Meu amor Meu amor É